Para quem não conhece esse aqui, esse aqui é o Coatzinho Mandel, triste mas é a realidade. Está mortinho aí, na beira do asfalto. E eu estou indo fazer uma pescaria lá no Rio Laranjeira, galera. Pessoal tem meu carrinho ali na frente e hoje eu vou em busca das traíras grandes, galera. Minhoquinha viva, umas piavinhas e um lugar especial, espetacular, galera. Para arrancar aquelas brutas, aquelas traíras. Olha aí, beirada de capim. Ali passa uma estrada, fizeram uma estrada e aí passa um rio represor. E o meu primo Gelo disse para mim que tem muita traíra aí. E hoje eu vou fazer uma pescaria de traíra aí, galera. Olha aí onde o gadinho é encostado aí para cuidar deles. E já quero agradecer você que está com nós aí no canal JBR Pescarias. E vamos chegar aí no banhado para pegar aquela traíra. Você que está chegando aí, seja bem-vindo também. E Deus abençoe a vida de todos. Final de ano aí. Já quero desejar um feliz ano novo para todos aí. e vamos pescar, galera. Pegou a galera ali, olha. E a primeira. Não tem traíra não, galera. Não deu tempo de bater? Olha a traíra. O meu primo Gelo disse, galera. Tem traíra bonita aí. Olha aí. Não deu tempo de bater na minhoca. Na minhoca, galera. Olha aí, na minhoca. Que traíra bonita. Não deu tempo. Uh, primeira, galera. Uh, coisa linda, viu, galera? isso. É, né? O que é isso? Chegou galera Olha aí Tairota Tairota Olha aí Mais uma Tairota Apareceu mais uma galera Olha aí Tairota bonita Chegou esse capô aqui Meu dedo lá não foi Foi um empate aqui galera Olha aí Mais uma atraíra bonita A atraíra Olha aí galera Lá onde tá o meu carro lá Faço uma estrada Fecharam lá Vem vindo Vem vindo Olha aí na beira do mato Já tô aqui ó E até aqui nesse pedaço Olha o canto da sabiá galera Sabiá preta Até aqui nesse pedaço Já peguei três Duas bonitas estão aí E vou seguir pra frente aí ó Ali vai um braço no meio do mato Ali tem uma nascente ali E vou pescando aí Nessas beiradas Muita atraíra Hoje tá muito nublado Bem nublado de novo E vou continuar minha pescaria galera Veio buscar em cima da água galera Veio buscar e peguei Tá aí ó Puxada mais linda E olha aí o bigodaço galera Um bigodaço Barriga branca apareceu aí Pegou e levou pro fundão Olha aí Olha aí que jundiazão A Chica era uma traíra Só que era um animal Olha aí Bom Que jundiazão Opa Vem cá Eu não sei Pelo que que ele passou Se ele passou pelo dente da traíra Olha aí Olha aí Ou se foi pelo dente da Mas eu acho que é da traíra Mas a bocada foi Foi a bocada Olha aí Que bocada que ganhou Na piada Tinha quase certeza Que era um traíra E é um jundiazão Uh Indo pra casa Minha pescaria foi demais Pesquei por aí tudo um pouco Esse banhado aí Esse Não dá pra dizer que é uma represa Mas é uma pequena represa também E Minha pescaria foi Boa demais Duas traíras bem Boa Bem grande Dois jundiazão Um memo É um baita E mais uma trairota Sortei mais uma ali E a pescaria foi Show Galera Um abraço pra todos Deus abençoe a vida de todos E nós só agradecemos você que está com nós aí no canal Até a próxima